Meu nome é Rodrigo, tenho 32 anos, eu realizei a cirurgia ortognática em maio desse ano, estou completando agora 3 meses do pós-operatório, eu era classe 3, e a experiência da cirurgia o pré é bem angustiante, porque a gente não sabe como vai ser ao certo, mas o doutor Frederico sempre procurou explicar tudo nos mínimos detalhes, para a gente estar preparado para esse momento, e o pós-operatório eu fiquei bem surpreendido, a minha recuperação foi bem rápida, eu acho que eu criei na minha mente uma situação que seria muito difícil ali no pós, mas acabou que foi bem fácil, até me surpreende eu estar falando isso hoje, mas foi bem tranquilo, eu achei o pós, eu gostei bastante do resultado, então é isso que eu gostaria de falar.